Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Atenção, contribuinte. Já está correndo o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Ele vai até 28 de abril. Até agora, mais de 1 milhão e 800 mil declarações já foram recebidas pela Receita Federal. Em Brasília, uma universidade está esclarecendo as dúvidas da população. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o repórter Warb Calil, que está lá e tem os detalhes para a gente. Olá, Calil. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que nos escutam aqui na TV NBR. Roberto, até o dia 28 de abril, este núcleo de atendimento de apoio contábil fiscal estará fazendo este atendimento aqui a todas as pessoas que tiverem dúvida na hora de preencher a declaração de imposto de renda. O principal objetivo é realmente que as pessoas possam entregar uma declaração sem nenhum problema e não tenham problemas posteriores com a Receita Federal. E, neste momento, Roberto, inclusive esteve com a gente, nós acompanhamos o atendimento dela no preenchimento do imposto de renda dela, mas ela tinha uma dúvida e nós resolvemos trazê-la para o vivo aqui com a gente. É a Tayana, ela que é microempreendedora e também trabalha em uma empresa com carteira assinada e ela quer saber como que ela preenche esta declaração. Bom, a minha dúvida é se eu devo juntar essas duas funções ou se eu declaro ela de forma separada, né? Ok. Para responder, o professor Davidson está aqui do meu lado e vai dar a resposta para a Tayana e também para outros telespectadores. A declaração, ela é de ajuste anual. Então, todo rendimento tributável, ele deve ser consolidado e o próprio programa faz ali os cálculos e apura a diferença. No caso da contribuinte, eu percebo que ela tem dois rendimentos de naturezas diferentes. Um tributável, que é fonte CLT, e o outro que é fruto de uma PJ, um microempreendedor individual. Nesse caso, esse, vamos chamar de lucro, ele tem um incentivo tributário, então lança-se lá como rendimentos isentos e não tributáveis. Ok. Professor, qual a diferença da declaração do imposto de renda deste ano para os anos anteriores? Esse ano nós temos duas novidades. A primeira é com relação ao CPF. Dependentes e alimentandos que completaram 12 anos até 31 de dezembro de 2016, tem que ser informado também na declaração. Senão, o sistema vai criticar, vai gerar erro. A outra novidade é com relação ao aplicativo de fazer a declaração. A Receita, esse ano, inovou com quatro novidades. A primeira delas é que o contribuinte não precisa ficar atualizando, fazendo o download lá da atualização da versão do programa. A segunda é com relação ao Receita Net. Não precisa mais do Receita Net em 2017 porque ele já está acoplado ali no programa gerador. E as outras duas são internas. Uma permite o preenchimento automático de determinados campos e as outras duas são frutos de remodelagem de telas. Agradecemos aqui ao professor e também à Tayane pela pergunta e queremos lembrar a todos que o prazo vai até o dia 28 de abril para a entrega da declaração de imposto de renda. A Receita Federal não vai adiar o prazo e você pode tirar sua dúvida aqui no centro universitário através do núcleo de atendimento e apoio contábil fiscal até o dia 28 de abril também. Qualquer dúvida você pode acessar o site da Receita Federal em www.receita.fazenda.gov.br e tirar todas as suas dúvidas em relação ao imposto de renda deste ano. Roberto. Obrigado a você, Kaleu, e agradece também aos seus entrevistados por essa participação. E olha que notícia boa. O Brasil bateu recorde nos transplantes de coração no ano passado com 357 cirurgias feitas. De acordo com o governo federal, o recorde é resultado do trabalho feito em parceria com a Força Aérea Brasileira, determinada por um decreto presidencial. Em 2016, também foi registrado o maior número de doadores efetivos da história. O decreto, assinado em junho de 2016, tornou possível um aumento de 13% nos transplantes de coração, passando de 5% em 2015 para 46 órgãos transportados para transplante. Somando todos os órgãos transportados pela FAB, houve aumento de 3.340%. O Brasil deve colher agora, em 2017, 223 milhões de toneladas de grãos. O levantamento foi divulgado agora há pouco pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Essa estimativa representa um recorde histórico e um aumento de 19,5% em relação à safra passada. Soja, milho, arroz e feijão devem ter um crescimento de 33% na comparação com a última safra. Segundo a Conab, o aumento na produção de grãos se deve à recuperação da produtividade das culturas, devido às boas condições climáticas. Já o IBGE prevê uma safra de grãos ainda maior, de 224 milhões de toneladas, um aumento de 21,8% em relação à safra anterior. E o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, acabou de conceder uma declaração à imprensa sobre a visita do presidente Michel Temer a obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Nós vamos então conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes para a gente. Olá, Ney, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Pois é, Roberto, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, detalhou essa viagem que o presidente Michel Temer fará amanhã ao Nordeste. Ele vai visitar as cidades de Campina Grande e Monteiro, na Paraíba, e Sertânia, em Pernambuco. Em Campina Grande, o presidente visita o Complexo Multimodal Aloysio Campos e assina uma ordem de serviço de adequação da capacidade da BR-230. Esse investimento será de 255 milhões de reais e vai beneficiar 1 milhão e 200 mil pessoas. A obra terá 28 quilômetros entre as cidades de Cabedelo e João Pessoa, na Paraíba. Em Sertânia, Pernambuco, o presidente participa da cerimônia de abertura da comporta do reservatório de Campos. Já em Monteiro, já na Paraíba também, Temer celebra a chegada das águas do Rio São Francisco ao estado da Paraíba e marca a entrega do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. Em dez meses, foram investidos 602 milhões de reais nas obras. Foram concluídos 217 quilômetros do eixo leste. Esse eixo vai beneficiar 4 milhões e meio de pessoas em 168 municípios da Paraíba e Pernambuco. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Entre Rancos e Legendas por Quintena Coelho AO